Olá, meu nome é Rafaela, sou plantonista de história, e a dúvida que eu vou tirar agora está localizada no livro do PV1 de 2019, na frente 2, capítulo 4, página 217. A dúvida é a questão 85 da Unesp de 2017. A questão apresenta um quadro e ela diz o seguinte, a pintura representa, no martírio de Cristo, os seguintes princípios culturais do Renascimento Italiano. A imitação de formas artísticas medievais e a ênfase na natureza espiritual de Cristo. Por que a gente não pode por essa? Ele fala das formas artísticas medievais, é importante ressaltar que no medievo a gente não tem a preocupação com a imitação fiel e proporcional do ser humano e nem dos objetos na imagem. Os seres humanos são retratados de uma maneira muito distinta nas pinturas medievais, então a letra A está errada. B, a preocupação intensa com a forma artística e a ausência de significado religioso. O próprio nome já mostra que tem um significado religioso muito grande, que é a lamentação sobre o Cristo morto, então a beta metafora. C, a disposição da figura de Cristo em perspectiva geométrica e o conteúdo realista da composição. Essa está correta. D, de dado, a gama variada de cores luminosas e a concepção otimista de uma humanidade sem pecados. Aqui você já podia tirar no cores luminosas, né? A gente não tem uma gama variada de cores luminosas, inclusive a gente trabalha com uma pequena gama de cores aqui, que são cores mais frias, que dão um caráter mais emocional, um caráter mais denso para o quadro. E, a idealização do corpo de Salvador e a noção de uma divindade desvinculada dos dramas humanos. Também não, a gente está falando sobre a morte. A morte é essencialmente um drama humano. Então a alternativa correta é a C, que poderia ir tanto pelo caminho da exclusão quanto direto nela. Então, vamos lá.